Notre Dame é aquela análise também tipo UpVida que vai comprando Deus e o mundo aí no setor, né? Então ela é a maior empresa de assistência à saúde no Brasil, de acordo com dados de número de beneficiários divulgados pela ANS. Ao longo de 2020, a Intermédia fortaleceu ainda mais os pilares por meio da estratégia de crescimento M&A e orgânico nos seus mercados-alvo, além de expandir o foco de atuação para novos estados, criando duas novas regionais, Regional Sul e Regional Minas Gerais. Então é um monstro do setor que vem crescendo aí a todo custo, né? Em 27 de fevereiro, a Notre Dame e a UpVida de 2021 celebraram a combinação dos negócios de ambas as empresas que será submetida à aprovação dos acionistas em Assembleia Geral, dia 29 de março de 2021, e Alcad e ANS, né? A gente tem que aprovar também. Em 2020, realizou 14 aquisições que totalizaram mais de 1 milhão de beneficiários e 1.312 leitos, especialmente marcando a entrada em alguns dos mercados mais relevantes de saúde privada do Brasil, como os estados de Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais. A companhia conta atualmente com 11 hospitais e 11 centros clínicos certificados pela Organização Nacional de Acreditação. Um hospital e um centro preventivo com certificação de qualidade, que é Mento, nota 8.1 atribuído no Reclame Aqui, do Grupo Notre Dame, manteve-se estável no quarto em mês, permanecendo na categoria classificada como ótimo, e com nota superior em outros participantes de setor de saúde. Então, isso é importante para você manter os clientes, né? Se atende mal, no setor de concorrência, tem vários planos, né? Sul América, Bradesco, Unimed, agora a Pividas vão se juntar, mas seria mais uma, né? A Mil também, muito forte. Então, atendimento é importante. Receita Líquida totalizou 10 bilhões, provavelmente um crescimento grande aí, né? Quase 30%, 26,9, beneficiado pelo crescimento da linha de negócios de plano de saúde. A Receita de Serviços Hospitalares apresentou reflexos negativos da pandemia e do distanciamento social, especialmente no segundo trimestre, manteve a tendência de retorno à normalidade no segundo semestre de 2020. O EBITDA ajustado foi de 1,8 bilhão, 17% da Receita Líquida, um aumento de 546 milhões, ou 42%, quando comparado a 2019. O crescimento do EBITDA ajustado em 2020, e a sua mais, são resultados do crescimento robusto da Receita, com a adição de 566 mil beneficiários de saúde, via fusão e aquisição, e 132 mil organicamente, na melhoria contínua da sinestralidade, e caixa com redução de 2%. Então, o importante é que ela venha crescendo organicamente também, além dessas fusões e aquisições, né? Então, é isso que ela vem fazendo, e é isso que eu acho interessante nessa empresa. Porque se fosse só via fusão e aquisição, aí é mole, né? Aí, pô, fica uma análise meio estranha, né? Ah, pô, preciso de mais dinheiro sempre pra crescer, porque o meu crescimento orgânico não dá conta. Não, ela vem crescendo tanto organicamente, pô, 132 mil vidas é coisa pra cacete, né? Compensadas parcialmente por 15 milhões de aumento de P.O. devido ao aumento das operações dos últimos 12 meses, não sei o que é isso, 12 milhões de incrementação de provisão de reembolso do SUS, impacto do IFRS 16 de 87 milhões, excluindo esse efeito, o EBITDA ajustado seria de 1,7 bilhão. Lucro líquido atingiu 155 milhões no quarto trimestre, alta de 18%. Reflexo dos contínuos esforços, expansão da base dos beneficiários e o controle de custos, além da melhoria do resultado financeiro. O lucro líquido ajustado pelos itens não caixa de estoque options, amortização de intangíveis e das aquisições, né? Que entra aqui em amortização, né? Na DNA. E imposto de renda e contribuição social de feridos, a companhia totalizou 1 bilhão no ano de 2020, crescimento de 59,8%. Então, é um monstro aí que vem crescendo todo ano, receita linha reta, um bom free float, bastante diversificado, boa nota no reclame aqui, aparentemente boa na governança. Aí com essa fusão aí da Notre Dame com a Apivida, a cotação explodiu, mas já voltou tudo praticamente. Ela vem entregando os resultados, né? Pelo menos até o momento, a cotação vem refletindo isso. Você vê que a receita aí praticamente dobrou de 2017 para 2020. O lucro também triplicou, quadruplicou, a margem vem aumentando. Então, são resultados espetaculares em termos de fundamento, gerando muito caixa. Ela distribui, ela tem um P-out baixo porque ela foca muito nessas fusões e aquisições, né? Ela vai gastar grande parte de geração de caixa para poder crescer, faz parte, mas ela vem fazendo isso até o momento, né? Então, receita e lucro vem explodindo aí, EBISTA e dívida, vamos ver, também vem crescendo, mas o EBISTA está acompanhando. Então, remuneração bem tranquila aí para os, pelo menos aí para os administradores. Acredito que esse dado esteja errado em termos de diretoria, mas faz parte, né? E para mim, uma ótima empresa até o momento. Tem gente que não gosta muito do setor, essa questão de plano de saúde é complicado, né? Você ficar muito dependente, ligado muito à vida das pessoas, às vezes dá problema, às vezes pode acontecer morte no meio do caminho, né? Infelizmente, mas ela vem aí gerando valor para os acionistas, isso não podemos negar. E no setor aí está com um market cap aí já de 51 bilhões, vamos ver a pivida. Então, 56. Então, elas juntas aí vão formar uma empresa de aproximadamente uns 100 bilhões de reais, se não me engano, a maior do setor em termos de plano de saúde e hospitais e afim. Tem a RedeDor também, mas que é muito focada em hospitais, não tanto em plano de saúde como elas.